Eu não sei cantar o sol Nem a praia, nem mesmo o mar Não me lembro mais da areia branca Fazendo o meu pé queimar Eu canto mesmo é um ontono Com as puças d'água pela rua Molhando os meus pés com frio E refletindo a luz da lua Eu não canto o calor que supoca Eu canto as nuvens, brilho a luz Que a beleza do sol esconde Mas é a chuva que me seduz Eu não vivo festejando Eu não canto de alegria O meu coração aflito Bate com melancolia Eu não canto o calor que supoca Eu canto as nuvens, brilho a luz Que a beleza do sol esconde Mas é a chuva que me seduz Eu não vivo feste 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 Eu mato as nuvens Eu canto o calor que sufoca Eu canto as nuvens, brindo a lãs Que a beleza do sol escondi Mas é a chuva que me sedua La, 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 ya La 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 la